Não serontes! Bem-vindos a... Expatine! Uhul! E estamos agora prestes a apanhar o avião rumo ao nosso próximo destino, que é muito engraçado. Porquê, Rui? Até há bem pouco tempo era conhecido por um nome e agora já tem outro nome. Portanto, vamos a caminho da... Eswatini, que já foi conhecido como Suazilândia. Bora lá! Eswatini é o segundo país da nossa viagem de volta ao mundo. Mais um país pequeniníssimo, não é Rui? É verdade. Aqui em África. Bora lá então! É tempo para explorar Eswatini. Portanto, acabamos de chegar. Vamos agora apanhar um transfer para a nossa primeira paragem aqui em Eswatini. Que há de ser um Parque Nacional. Bora lá! E vamos a caminho de Guiana National Park. E acabamos de chegar ao Parque Nacional e já estamos a ver animais. Meu Deus! Olha! Rinocerontes! Que top man! Oi! Oi! Que top! Que top man! Que coisa espetacular! Olha! Ainda estamos à procura do nosso alojamento. Os rinocerontes andam aqui à volta do carro. Incrível! Portanto, acabamos de chegar agora ao Lodge onde vamos ficar alojados nos próximos dois dias. E nos próximos dois dias vamos nos dedicar à vida selvagem. Como já deu para perceber, estamos no sítio certo para beber no rinocerontes. Porque ainda só a caminho daqui já conseguimos ver. Brutal! E acabamos de chegar. Olhem que giro! Olhem o sítio onde nós estamos. Rui! Nós aqui de mochilonas e já estão aqui as gazelas. Aqui o restaurante. Olhem que top! Meu Deus! Que loucura! E ali tem um waterhole. Um poço de água. Olhem que giro! E alegadamente os animais vêm aqui beber ao final do dia. Portanto, nós estamos super entusiasmados. Ah! Estou a ver ali um rinoceronte! Rui! Rui! Está ali um rinoceronte! Vou fazer zoom. Não vai ter qualidade nenhuma, mas não interessa. Olhem ali um rinoceronte. Olhem ali ao fundo. Olhem! Uau! Meu Deus! Um rinoceronte com o poço de água e as cadeiras onde nós nos vamos sentar ao final do dia. Mas agora vamos levar as coisas todas ao quarto, à nossa cabana, porque nós temos o que é Rui? Temos já que sair para um safari. Safari já? Já! Bora lá! Bora! Eu acho que já estamos num safari. Nós estamos no safari. Meu Deus! Que top! Quem é que vem jantar com este rinoceronte já solta por aqui? E o beizinho já encontrou a nossa casa. Mas como é a Carla que tem a chave? Uhuu! A Carla é que manda nisto tudo. Olha, quem tem uma Carla tem tudo. Viste para onde eu te trago, amor? Sim. Muito giro! Hã? E se eu dissesse quanto é que a gente paga por noite ninguém acreditava para estes safaris. Bastante barato. Cerca de 60 euros por noite. Boa! Vamos lá ver então a nossa cabaninha. E o Rui até já fez o bigos ali com um sul-africano que pensava que o Rui andava a fazer a África a pé. Olhem a nossa cabana. Estou giro! Que máximo! Bem, arrumar tudo que vamos já para um safari. Estamos aqui super empolgados para o nosso primeiro safari e o nosso primeiro parque nacional em África nesta viagem. Não é Rui? Não é Rui? Eu estou aqui. Bora lá. Bora. O! Oh! Red Minho! Viva! Nossa! Que moça! De vida são vana! Viva! E agora vamos sair do jeep e vamos fazer um trilho pelo parque. Olha aqui o nosso guia, está à frente, com um pão na mão e não sei se isto é muito assim que eu queria, seguro, terem atenção que aqui existem leões, elefantes, rinocerontes, espota e tudo, 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 vamos lá ver. Vamos agora em busca dos leões, dos elefantes. Até agora, o que é que conseguimos ver, Rui? As gafas, os girafas. As gafas. 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 Bem, ontem à noite foi um filme, porque descobrimos que as cavernas não têm luz, mas às coisas, vamos mostrar-vos tudo, porque tivemos que fazer tudo às curas, não foi Rui? É. Olha, nós até tivemos a trabalhar às curas, vejam lá. Meu Deus. Loucura total. Bem, bora lá. Mais um safari. Tchau, tchau. Sem tê-lo. L strategy. No parque há portões que separam as diferentes funções do parque para evitar os caçadores furtivos a tentar contra ugắ verses. Não sei se acho que existe aqui. Estamos já aproximados de um cruzão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto